Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Agnaldo Timóteo Detona Rodrigo Faro, a 8, 10 anos me discrimina. O cantor acusa Faro de jamais ter lhe dado a chance de divulgar seus trabalhos em seu programa. Ele nunca me deu confiança, nunca abriu a porta para mim. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.